Viagem de Lucas Albert e Graciele para Orlando. Encontrar Carlinhos, Lucas e Turma vai ser divertido. Música Hello, Brasil! Hello, Miami! Gente, cheguei aqui em Miami. Vamos pegar outro voo para ir para Orlando. Nossa, eu estou tão feliz, eu não estou nem acreditando. Eu vi com o Lucas, como vocês já sabem. Não dá para confiar nele. Olha onde ele meteu a gente. Lucas não é aqui, o portão. Ele acha que mora aqui, que já entende tudo. Você não sabe nem falar inglês, que a gente já sabe as coisas aqui. Não é aqui não. Eu não estou vendo ninguém subir não, Lucas. Mas ninguém, ele vai subir. Eu quero saber o que ele vai fazer lá em cima. Mas acho que é lá em cima mesmo, o portão da gente. Vai dar certo, né, Binha? A gente está de ontem sem dormir. Nosso voo saiu de Recife. Recife e São Paulo. São Paulo, Miami. Agora outro para Orlando. Mas eu estou muito feliz. Gravo não. Vou pegar esse trem para quem? Lucas, a gente está entrando num trem. Aqui tem na... É trem? É metrô? Olha. Eu estou em onda de Lucas. Eu senti tanta vontade quando a galera comendo esse cheats que só tem aqui. Sério. Agora eu comprei aqui no aeroporto para experimentar. Tanta coisa diferente. Meu Deus. Quando eu vou estar por essa, eu vou estar falando que você é uma pessoa fitness. Ai, que susto. Eu não tenho que comer aqui. Mas a gente, inclusive, nem comei tudo. Achei enjoativo. Normal. Nada de comer. Eu acho que é o que o Lucas gosta. Muito coroso, inclusive. Oi, moça. Deseja alguma coisa? Ei, me colocaram lá para o outro. É para eu ter ficado. Por que você não foi colocado? A galera dei doida. Porque eu entrei e o cara falou assim, pode seguir. E aí eu fui para o melhor. Ganhado é bom, né? Mas tem o melhor. É porque você tem cara de rico. Me empurraram logo aqui para trás, olha. Moça, sai para lá. Eu gostei. Eu gostei. Não é aquelas bancas que o Carlinho anda, naquelas cadeiras, né? Mas é melhor do que a outra, né? É. A gente não vai lá no fundo, não é. A gente vai no meio. Vai dar certo. Vai dar certo. Agora a ponta aqui é minha, viu? Não. 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 Comece não. Não. Ô, Carlinho. Eu entrei ali no portão de embarque e me puxaram já para uma sala ali. Não, eu não fui. Eu fui direto. Por quem? Mulher. Fizeram expressão na minha bolsa, moleque. Ela tuve de cara falando em inglês. Não, não, não. Deu em quem? Sei lá o quê. Por isso, amigo, que eu entrei. Acolhei para trás. Você não estava vendo? Pensei no medo. Você vai ficar. Se ele ficar, vou ficar. Acho que eu vou para amanhã sem lucro, cara. Olha, que mentira. Gente, eu estou indo para Orlando. Ei, a Graciela. Eu aproveitei que eu fiz um dinheirinho, sabe? Na Anabeta, um dinheirinho bonzinho. E agora tudo gasta. Obrigado, Tia Denise. Um beijo. Gente, a gente está comendo um pedaço de pão com mortadela e queijo. Estourou, viu? É, vai. Aqui é tudo. Você arromba. Eita, estourou. Bem burger. Quem mandou para cá? Para dentro do avião. Ô, cheio de mulher. É aqui. O pote aqui é do meu amigo, viu? Ele que vende. É sorro quente dele. Pegou agora um metrô para ir para a estação 1. Então, indo agora, a gente vai pegar o voo de Orlando. E a gente, a Graciela está com medo porque a gente entrou dentro de um trem. É que para vir para esse terminal que a gente vai pegar o voo de Orlando agora, Miami para Orlando, a gente tem que entrar no metrô e vir para cá. Porque não tem como vir a pé, sabe? É esse babado aí. Em São Paulo, a gente pega ônibus, às vezes, né? Terminal 2. Eles aqui, se tiver algum idoso com bagagem pesada, a gente dá um suporte aqui, ó. E leva para onde o idoso está querendo ir, entendeu? Aí são vários carrinhos, para cima e para baixo, que levam eles. É não, hein? Eu vou de posto para casa, é? É não. Tá vendo? É o que dá você ter melhores amigos morando assim fora do país. Agora, a garagem do seu apartamento aqui está sem... Está sem carro, né, nega? Priscila, você descobriu com o que você está mexendo, Priscila. Mulher, a varanda dela. Eita boba assim, pô. Priscila, um dia eu descubro com quem você está mexendo, Priscila. Red Bull de pêssego. Uma delícia, viu? Eu sou o paixão, sou viciado em Red Bull. Já vi de pitaya, de melancia, agora de pêssego, uma delícia. Ok. Gente, olha, um cantor. Como te chamas, Tico? Carlos Fuentes Gasca. Canta só um pouquinho. Você não sabe o que é o amor Eita. E o medo que causa Eita pra Graciela. A desonação Lucas. Eita. Arrasando pelo coração. Mulher, já vai me levar pra putaria uma hora dessa, Graciela. Você que está com todo. Gente, a gente já vai sair. Já chegou. Eu tenho uma má influência. Minha avó sempre disse, evita misagens como essa. Ai, que adorava. E a gente vai pra onde? Eu estava bom ver, vou dormir. Vai dormir, é? Gente, a gente vai ali na festinha. Numa festeira em gringa. Você vai conhecer o lugar? Ô, Lucas. Você vai querer sair mesmo? A gente só para. Eu já estou arrumando minha roupa, velho. Ele está falando da roupa dele, que ele... Ele não, né? A gente quer ir ali. A gente quer ir ali. A gente quer conhecer. Let it go. Let it go, Frozen. Mas ele acabou de chegar. E tem isso aqui. Olha, aqui já é de dia. O Brasil é de noite. A gente está de dia. Então vamos para a festa. De dia. 11h46. Claro. Mas eu vou, né, gente? Todos os dias que eu estou em Orlando. Eita pra ele. Achei que você estava brincando, Lucas. O que? Você já está passando um negócio aí. Para tirar o pelinho, né? Para chegar bonito hoje. E adivinha o que já vai para a gente? O que? Um after. Não chegou na festa. Só faltou a sua caixinha, amigo. Aqui. Eita, ninguém vai entender nada, viu? Mas é capaz de você ser preso. Melhor não. Foi bom. Aqui não é o Brasil, não. Aqui não é o Brasil, não. Você fazer as coisas que você quiser, não. Mas assim, de verdade, eu achava que era brincadeira sua. Mas já que você está fazendo isso, né? Eu vou ter que calmar a minha. Eu não vou deixar ela sair sozinha. Amiga que é amiga, acompanha. Você não vai deixar ela sair sozinha. Não, jamais. Não, tem que acompanhar. Eu nem queria, mas tem que ir, entendeu? É. S.L. Lucas. Então, uma voltinha. Uma voltinha. Que ela vai festar hoje, é. Lacrou. Pindola de borboleta. É, né, Lucas? Você implorou, implorou, implorou. Eu! O quê? Ah, mas fala a verdade. Amigo, você não implorou não pra mim. Você roubou tão rápido que nem a etiqueta não tirou da roupa. Não tem noção. É assim, é. Como é? Implorou, mentira. Você ajoelhou na minha frente. Amiga, por favor. A gente está aqui não é sempre. Mas tá bom, amigo. Por você, eu vou. Foi, não? O quê? Olha pra quem. O gol, como é diferente aqui. Ricardo. Curtiu uma cachorradinha. Gente, eu achei um afté, velho. Qual a probabilidade de a gente estar nos Estados Unidos e achar um afté desse, Binho? Não, diabinho. Não, gente, não é desse, Binho. Gente, eu achei um afté, todo mundo me tremendo. Não, eu achei um afté. Não, eu achei um afté. Não, eu achei um afté. Eu achei um afté. Então, eu achei um afté. Eu achei um afté. E a pessoa.